A Declaração Anual de Rebanho produz um retrato mais detalhado sobre a produção pecuária no Rio Grande do Sul. Com ela, é possível saber mais sobre a infraestrutura, controles sanitários e saldos dos rebanhos nas propriedades rurais do Estado. Nesse ano, a declaração será realizada de 15 de abril a 14 de junho. Nós falamos com a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura para saber mais informações. A Declaração Anual de Rebanho é um inventário dos animais de produção que o produtor detém. Então, ele é um compromisso estabelecido em legislação, onde neste período estipulado, o produtor tem esse compromisso junto ao Serviço Veterinário Oficial de vir até as unidades locais, fazer então a sua atualização do seu saldo de animais. E sejam eles os mais variados, bovinos, ovinos, suínos, peixes, abelhas, equinos, enfim. Todos os animais de produção, o produtor tem então este compromisso de vir neste período, então de 15 de abril a 14 de junho, até as unidades locais das inspetorias veterinárias em todo o nosso Estado. E uma novidade para este ano é que o produtor pode fazer também sem sair de casa através da internet, é isso? Perfeito. Este ano vai estar aberto durante todo o período a opção de fazer a sua declaração online. É um sistema bastante amigável, bastante tranquilo. Quando ele faz o acesso através do produtor online, o sistema busca toda a sua declaração de 2023 e ele então confere os seus saldos de animais e faz então a sua declaração. Todo produtor que possui animais de produção precisa fazer essa declaração, então pode ser presencial ou através da internet. Exatamente. Como o nosso produtor é bastante diversificado, nós temos produtores que tem mais essa afinidade com a parte tecnológica ou aquele produtor que gosta da garantia de ir presencialmente conversar com os servidores, nós estamos oferecendo as duas opções para ele. Ele pode fazer presencialmente nos escritórios, nas inspetorias veterinárias ou então na sua casa através do produtor online. Qual é o site e como é que ele pode fazer essa declaração online? No site da Secretaria da Agricultura, entrando www.agricultura.rs.gov.br, ele tem então um banner de acesso que chama Produtor Online. E a partir dali então ele faz o seu login como produtor e consegue fazer a sua atualização cadastral do seu rebanho.